Olá a todos, meu nome é Murilo Flores e eu venho aqui convidá-los para o curso sobre o Plano de Contratações Anual, que é previsto na nova lei de licitações. Nele nós vamos abordar sobre o que é preciso constar nesse plano, quem que deve fazer esse plano, para quando que está valendo esse plano, quem tem que fazer e para quando tem que entregar, quais são as datas, quais são os setores envolvidos, enfim, nós vamos abordar todas as questões que são relativas ao Plano de Contratações Anual. Também, conjuntamente, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa de preços, que tem muita relação com a questão do Plano de Contratações Anual. A gente vai falar como se faz uma pesquisa de preços efetiva para que a gente consiga ter um preço estimado mais próximo dos valores de mercado, com base naquilo que fala a nova lei de licitações. Espero vocês até lá!